Bom dia, estamos aqui hoje para comentar, fazer aquele resumo completo do que rolou Por que eu não fiz o comentário ontem à noite? Por que? Porque eu queria deixar acontecer, porque aconteceu tanta coisa nessa formação de roça Não foi qualquer formação de roça Teve aí uma grande situação entre Ariane e o Lucas Que se estendeu ao longo da noite E por isso mesmo eu quis fazer esse vídeo de manhã para poder ter uma noção do que ia rolar dentro da casa Comentários, quem estava com razão, quem não estava Por que a menina não salvou o namorado Por que o Jorge se colocou na roça Então é muito aconselhamento, é muita coisa e precisava disso no jogo Dessa vez o Poder da Chama deu aquele pá que a gente precisava Para a gente tentar entender isso tudo e muito mais Eu vou pedir que você pegue uma pipoca, pegue algo de comer Se inscreva nesse canal, deixa o like no vídeo E compartilha o link desse vídeo para mais pessoas estarem vendo também as novidades Tá? Da Fazenda Gente, esse vídeo vai ser um pouco longo Então eu espero que vocês comentem aqui embaixo tudo que eu for comentado E eu vou respondendo vocês, tá gente? Vamos lá Vamos começar pela formação de roça Vamos Que a Bifão indicou o Pavanelo, já era previsto Aí André vai André que tem esse poder de se esquivar das roças, né? Aí vem o poder Primeiro foi o poder e tal André vai Aí o terceiro O poder do Lampião que já muda aí tudo Que um tem que salvar o outro e o outro indicar E no final quem conseguiu aí Ficar nesse terceiro banquinho foi o Lucas Por quê? Porque o Diego indicou Ariane e Ariane teve que se dividir Tracarini e o Diego, para quem não assistiu, tá gente? Agora vamos falar um pouco sobre o Jorge Depois do Jorge a gente volta para Ariane e para o Lucas O Jorge fez a pior besteira Ele podia não ter ficado com os 30 mil reais Ou ter colocado alguém da equipe lá nos banquinhos Mas ele se colocou na roça O Mion já falou, o público não gosta Mas você está no reality Você se colocar na roça É você pedir para ir embora Se ele não vence Essa prova do fazendeiro Eu acho que ele sai Esse excesso de confiança do Jorge Não sei Eu acho que ele pode até sair Para a plata do Rodrigo Sério O Lucas eu tenho certeza que ele sai E se for com o Rodrigo Eu acho ainda que ele pode sair Porque ele se colocou na roça E salvou mais uma vez a Andréia Muita gente aí com ranço Porque a Andréia, mano Eu tenho que tirar Então vamos voltar para o Lucas e para a Ariane Nessa situação toda Do Lucas e da Ariane Ele saiu altamente estressado com a Ariane Chegou lá A Ariane quis abraçar Ele disse que não queria Para ela deixar ele Daí tudo bem Aí a Sabrina Chegou com um comentário Que falou para o Diego Para voltar na Cariri Que a Cariri ia salvar a Ariane E a Ariane Não ia ter outra alternativa A não ser indicar o Lucas E o Diego Parece que tinha repetido Inclusive o nome da Cariri Confirmando aí para a Sabrina Mas ele viu aí a Ariane E preferiu deixar Esse fogo quente Na mão da Ariane Vamos combinar que o Diego Sabe que a Ariane foge aqui fora Vamos combinar que ele pode ter feito isso Para prejudicar Aí fica essas hipóteses em aberto Sim ou não E a Sabrina várias vezes Falou isso durante a noite A Cariri ficou até assim Sim ou não E aí a Cariri foi perguntar Para a Andreia O que ela achava Em relação a atitude da Ariane E pela primeira vez na vida A Andreia teve uma atitude sensata Ela falou com essas palavras Ela disse Que se a Ariane Já largou uma pessoa lá fora Aí ela assumiu o Lucas O normal O coerente Seria ela salvar o Lucas E era a obrigação da Cariri Que era amiga De ter esse discernimento De aceitar né Esse vídeo inclusive Vocês podem estar indo ver Lá no WebTV Angolada No Instagram tá Vocês botam lá o WebTV Angolada Vocês vão ver lá no Instagram Do WebTV Angolada Após isso A Ariane Foi falar com o Lucas Foi tentar de não falar com o Lucas Lá na casa da Andre Gente Aí que a gente vê Que a Tati A Tati Dias Não estava tão louca Quando falou aquelas coisas do Lucas não Ele pegou Ele se vitimizou Ele disse um monte de coisa com ela Disse que ela estava usando ele Disse que ela estava fazendo um monte de coisa com ele E que o Brasil devia estar vindo da cara dele A menina saiu de lá despedaçada É um jogo gente Vamos lá Não é porque ela está com ele Que ela obrigatoriamente tem que salvar ele Entendeu? Tipo A Tati era amiga dela Ela sentiu E ela disse Ah eu salvei ele Porque eu sei que ele vai para a prova com mais força Vai voltar E tal Ela sentiu isso E ela sentiu que a Tati Se fosse a Tati Se fosse a Tati Provavelmente Essa Tati Se fosse a Tati Se fosse uma roça agora Eu acho que ela sai É E o Lucas Jogou esse monte de coisa para a Ariane Ela saiu de lá chorando E foi desabafar lá Com a Tati E com o Rodrigo Nesse momento O pessoal do Grupo Sol Entra E o pessoal do Grupo Sol Várias vezes já falou A gente vai aproveitar o Lucas Porque ele se desestabiliza E é o mais fácil da gente poder manipular E dito e feito Eu lembro de uma coisa que a Tati Falou em uma das entrevistas Acho que foi lá na live Que a Bifão tem esse poder De manipular as pessoas Gente eu não tenho nada contra a Bifão Mas eu percebi isso nessa conversa E se vocês quiserem ver esse vídeo Eu vou deixar lá no Instagram Do RTV Angolana Para vocês concordarem ou não comigo A Bifão Ela meio que Bota na cabeça do Lucas Que a Ariane Fez isso de propósito Aí o Neto Bota mais pilha nisso Ou seja Elas não entender Que a Ariane Não está nem aí para o Lucas Que ela está Gente Se a gente for parar para pensar Quem tem mais a perder com isso tudo Ariane ou Lucas Quem é que largou O namorado aqui fora de anos Ariane Foi Quem é que colocou Uma reputação Em risco Foi ela Tudo por causa dele também Entendeu E o que ela falou Cara Ele ficava em cima de mim Eu larguei tudo lá fora E agora ele vem dizer Que ele está Que eu estou usando ele E eu achei uma atitude Assim Muito infantil Ele E esse pessoal aí Do grupo Tirando o Guilherme Porque o Guilherme Ali é o que me parece Ser mais amigo Os outros Tipo Querem mesmo Causar um atrito Afastar o Lucas E lembrando Que ali Ninguém ia ser amigo dele Tirando o Guilherme O Neto Eu vejo ele Falando mal por trás Cara Ficou uma coisa Que eu fiquei assim Nossa Os caras Em vez de ir lá Apoiar Dizendo Não Calma Desfriar a cabeça Eles foram lá Botar mais pilha No Lucas Lembrando que Quando o Lucas Ficou chateado com eles Eles falam um monte de coisa Então ficou Esse climão Aí a Ariane Ficou sem falar com o Lucas Taís ficou com medo De falar com o Lucas E está esse climão Todo na casa Tá gente Mas eu acho que o Lucas Ainda volta com a Ariane Mas a Ariane Também sentiu Ela disse assim Ah Lá fora O pessoal falava As coisas dele Para mim Eu fechei os olhos E estou com ele Sem nunca ter Levantado nada disso E ficou meio assim Tem gente Aqui no nosso canal Coloquei uma pergunta Quem vocês salvariam E mais de 80% Das pessoas Disseram que salvariam o Lucas Eu achei errada A atitude dela Dela ter escolhido a Taís Eu não achei nada a ver Mas Se a gente for parar Para ver Dizer que ela não gosta dele Aí Taís está sendo Muito Radical Porque vamos combinar Que a menina Também largou Um monte de coisa Colocou um monte de coisa Em jogo Inclusive a própria reputação Por causa dele Mas que ele é grudento Ele é Que ele Tentou Do jeito Tipo faz ela Se sentir mal Por ele dar na roça Mano É um jogo Cadê Entendeu E ela estava Sendo pressão ali Ela é lesada Ela é Entendeu E agora A prova do fazendeiro Quem vocês querem que vençam O Jorge Para mim o Jorge É o que menos merece Ali de vencer a prova O Rodrigo Ou Vale lembrar Que as equipes Acabaram Tá gente E aí Quem for para essa roça Quando voltar Vai ter tal prova Que é para ganhar Os prêmios Então é isso aí Gente Eu só falei Que esse vídeo ia ser longo Me comente aqui embaixo Mais uma vez Vou pedir O que vocês acharam Disso tudo Se vocês concordam Com isso ou não Vai lá no WebTV Angolada Para vocês esclarecerem As dúvidas Porque tem gente Que já sai esculhambado Sem ver vídeo Vem ver só o título E a capa Já sai gritando Muita calma Amigos Vai lá no Instagram Olha os vídeos direitinho Entendam o que eu estou Tentando explicar Para vocês E a gente vai voltar Mais tarde Comentando então A prova do fazendeiro Tá Aquele muito obrigado Pela vossa audiência Eu vou ficar por aqui Então até daqui a pouco Gente Fui Tchau